Música E aí família do cantinho de casa, bom dia! Aqui é o Márcio e hoje eu estou muito feliz Eu estou com esse presente aqui que eu ganhei, essa morangueira Você além de aprender a plantar na morangueira Vai aprender tudo o que você precisa Para ter o seu morango saudável Produzindo muito, produzindo frutos de qualidade E sempre ter morangos produzindo Então não perca porque esse vídeo aqui é sensacional Pessoal, isso aqui você não vai encontrar no Youtube Não vai encontrar no Instagram Não vai encontrar na internet É exclusivo aqui do cantinho de casa Tem muitos assuntos aqui que vão te ajudar demais Então pessoal, como esse vídeo dá muito trabalho Deixa o like aí e compartilha com as pessoas que você gosta Porque eu tenho certeza que elas vão te agradecer Porque o vídeo ficou fantástico Então pessoal, vamos às dicas É isso aí Aqui eu tenho 27 mudas de morango Que eu separei hoje de manhã Eu vou explicar para vocês qual que é a melhor muda Para você plantar e por que E aqui eu tenho uma morangueira com 22 só lugares Então 27 mudas para 22 lugares Então você vai entender o que eu vou fazer aí Aqui eu tenho a terra De barranco com esteco curtido Que eu já mostrei aqui no canal Estou usando aqui a argila expandida Estou usando aqui uma maçã Aqui o adubo que eu já ensinei no canal Vou deixar na descrição do vídeo aí Para vocês aprenderem Esse super adubo caseiro aqui Aqui pessoal, estou usando areia Você pode usar areia grossa De construção mesmo Vou usar 3 ovos Vou usar essa solução protetora aqui Para proteger suas plantas E deixá-las saudáveis Vou usar um pedaço de pano velho E vou usar esse pedaço de papelão Você vê a morangueira tem vários furos no fundo Eu tenho que fazer de uma forma aqui Que criar um filtro Para que quando eu molhar A minha morangueira aqui Eu não perca esses resíduos de nutrientes Então tem que colocar um pano no final Para fazer a drenagem também Eu vou usar aqui a argila expandida Você poderia usar aí também isopor Poderia usar brita, cato de telha Ficou bastante argila expandida Agora para completar Eu vou colocar areia Beleza? Vou acomodar a areia bem aqui Para ela ficar bem uniforme Está vendo? Agora eu vou colocar O outro pedaço De pano velho Ah, mas Para que é esse outro pedaço de pano velho aqui? Pessoal, nessa parte aqui da drenagem Eu não quero Que perca nenhum nutriente Para a drenagem Então dessa forma aqui Eu estou prevenindo Essa perda de nutrientes Agora eu vou começar a colocar a terra Agora eu vou começar a colocar a terra Agora que eu cheguei nesse nível aqui Eu vou começar a colocar o adubo Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo Para você aprender a fazer esse adubo aqui Vou colocar um pouquinho de adubo Ah, mas você está colocando o adubo só agora? Por que você está colocando só agora? Você vai entender Então você apertando Para a terra ir acomodando Nas partes mais inferiores do vaso aí Agora eu vou colocar mais um pouquinho de adubo E agora a parte tão importante Aqui eu coloquei os ovos Um pouquinho de adubo Se você não sabe a vantagem de adubar as plantas com os ovos Eu vou deixar o vídeo Explicando na descrição desse vídeo aqui também Para você conferir Tem que ser o vídeo O ovo tem que ser colocado nessa posição aqui Beleza, pessoal? Agora eu vou jogar mais terra Agora, pessoal Vou explicar para vocês As diferenças entre as mudas Pessoal Quando você tem uma mudinha assim Mais novinha Pequenininha Ela produz muito mais Do que uma muda Que já está consolidada Que já produziu Então sempre faça essa ciclagem Com os estolões aí Para você sempre ter O seu morango sempre produzindo bastante Então agora eu vou começar a colocar eles no vaso Agora eu vou só plantar as mudinhas aí Então vamos começar É importante que você abrace bem ela na terra, pessoal Para que ela consiga pegar aí muito bem Eu estou conferindo agora Para ver se tem algum Algum dos lugares aqui Que não está completo ainda Parece que ela está toda completa Está vendo? O que eu vou fazer agora? Eu vou plantar as mudas Aqui na parte superior Então, pessoal Aqui na parte superior Eu vou plantar só três mudinhas No meio Eu vou colocar mais um pouquinho de adubo E vou colocar um material, pessoal Para não perder a umidade Com tanta facilidade O meu vasinho aí na parte superior Aqui eu estou usando a argila expandida Mas você poderia usar aí Caco de telha Poderia usar casca de árvore Fica a seu critério Agora eu vou explicar para vocês A importância de vocês usarem aquela solução Que eu mostrei ali Agora eu vou mostrar para vocês O uso dessa solução aqui Que eu até expliquei no canal Para você acabar com lagartas Para você acabar com coxinilhas Para você acabar com pulgões Essa super solução aqui Eu vou ter que fazer isso aqui E aplicar isso nos meus moranguinhos Por quê? Isso aqui é para protegê-los Em relação a alguma praga Alguma coisa Que é muito comum Quando eles ficam em lugares Muito sombreados Eles serem atacados Por algum tipo de praga Alguma coisa Então isso aqui vai proteger E vai garantir aí Que os meus moranguinhos Não tenham nenhum ataque de praga Inclusive isso aqui pode ser usado Em outras plantas também Tá pessoal? Não é só em morangos não E vai deixar com que ela se desenvolva Bem saudável aí E bem protegido Tem que aplicar em todos Beleza pessoal? Nada de preguiça nessa hora Pois esse aqui pode fazer toda a diferença aí Os seus moranguinhos Ficarem bem saudáveis Bonitos E se o morango não está sendo atacado Por nenhuma praga Ele vai te agradecer aí E vai produzir bastante Agora o que eu tenho que fazer É dar uma regada Nessa primeira vez que eu estou regando Eu vou ter que fazer a rega Um pouquinho no pocinho Depois não precisa mais Você pode aí simplesmente Regar na parte superior do vaso Mas aqui essa rega Ela vai ajudar A terra a fixar a muda Por isso que ela é tão importante E essa solução que eu criei aqui Ela vai ajudar a proteger suas mudas aí Pra que independente aí da umidade Nesse primeiro momento Não apareça nenhuma praguinha aí Pra atrapalhar A felicidade dos seus moranguinhos aí não Agora pessoal Eu posso regar de forma bem abundante A parte superior Que vai molhar o corpo do vaso todinho Por isso que eu deixei mais baixo o nível Tá vendo Essa água ela vai se destruir toda Mas por que tem aquele ovo lá Como que funciona o ciclo de nutrientes Nesse tipo de vaso aqui Sempre os nutrientes Vem da parte superior Pra parte inferior Por isso que é tão importante Dar uma reforçada de nutrição Na parte superior Por isso que eu coloquei os ovos aqui Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo O vídeo do ovo pra vocês Então pessoal Eu vou conseguir que esse fluxo de nutrientes Esse fluxo de energia Circule muito bem no vaso aqui E ela não tem problemas Pessoal Tá aí nossa marangueira Olha como que ela ficou maravilhosa Dessa forma que eu ensinei pra vocês Ela vai produzir aí pra vocês O ano todo eu vou postar vários vídeos Mostrando o desenvolvimento E a evolução da marangueira aí pra vocês Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Pois você ajuda aqui o canal Nesse trabalho que a gente continua A fazer pra vocês aí Assina o canal Participe dessa família maravilhosa Meu sonho é que cada brasileiro Tenha uma frutifra em casa Tenha aí o seu pequeno pomarzinho Sua pequena hortinha Pessoal Isso é saúde Isso é vida A gente come muita coisa sem sabor Muitas pessoas não sabem O verdadeiro sabor das coisas E agora eu vou tomar meu cafezinho aqui Porque ninguém é de ferro Depois de trabalhar tanto Acordar 6 horas da manhã Mais cedo que 6 horas da manhã Pra gravar um vídeo pra vocês Não é brincadeira não Aquele abraço Espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado por assistir E até mais Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau